A equipe do Pelotão de Patrulhamento Tático da Polícia Militar de Itapema prendeu um traficante de drogas, membro de uma facção criminosa em Florianópolis. A guarnição encontrou o sujeito no bairro Morretes. Ao ver a polícia, o sujeito de 28 anos correu para dentro de casa onde foi abordado. Em revista pessoal, foi encontrado quase R$ 800. Na casa, foi localizado um revólver calibre .38 com três munições intactas, além de algumas drogas prontas para venda. O traficante foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil junto com os materiais apreendidos.